Eu acho que eu vou posar ali! Ai, esse poso foi perfeito, né? Espero que alguém chegue nessa rua pra poder fazer besteirinhas. Vou ter que chamar aquele palhaço pra me ajudar. Filipe! Pim! Ai, que tal! Que tal! Fica longe de mim! Palhaço! Eu tenho um serviço pra você, palhaço! Você vai me ajudar a fazer algumas brincadeirinhas. Quem passa por aqui primeiro, hein? Tá bom! Está certo! Vamos, filho, vamos! A gente tem que andar bem rápido porque aqui parece um pouco mais escuro. Olha ali, palhaço! Duas pessoas! Hoje é meu dia de sorte! Mãe, por que você não escolhe esse caminho mais sombrio? Porque é mais rápido! A gente chega mais rápido em casa! Eu tô com muita fome! Vamos, vamos! Eu também tô com fome, vamos! Vai dar tudo certo! Esse lado aqui tá mais claro! É, tá menos lindo! Ah, vai cá! Meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Queira! Queira! Boa! Solta! Boa! Baixa agora! Deixa o olho! Bora! Meu Deus! O que são vocês? Quem são vocês que vocês querem com a gente? Eu tenho que fazer tudo! Esse pedaço não serve pra nada! Esse copé é tente! O que vocês querem? O que vocês querem? Pim, pim, pim! Mãos coladas! Meu Deus do céu! Minha mão! Meu Deus do céu! Ai! Como você fez isso? Por quê? Não! Sai! O que vocês querem? Sai! Sai! O que vocês querem? Eu não fiquei! Quem fez tudo foi eu! O que vocês querem? O que vocês querem com a gente? Não sei! Ah! É! Eu sou bruxa! Uh! O que vocês querem? Ele é palhaço! Tô querendo que ele é o palhaço! 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 Mais feio do mundo! Presta aí! Presta um monte! Eu agora vou me divertir muito com vocês! Ah! Ah! Isso é uma brincadeira! Se você não parar de falar! Eu vou transformar você em uma cachorrinha! Como é que você quer que eu pare de falar? Olha! Tá vendo? Falou de novo! É o jeito! Vou transformar você em cachorrinha! Uh! 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 Olha o que eu fiz! Uh! 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 Que fofa você! Ah! Tá muito melhor assim! Eu prefiro mil vezes! Eu acho que sempre vou deixar você assim! Uh! 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 Por favor! Me solta! Me tira daqui! Sua bruxa! Eu tenho um filho pra cuidar! Tá bom! Eu já quis ser essa cachorra! Então eu vou soltar! Eu vou transformar! Eu vou ser! Pilipim! Pilipim! Uh! 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 E aí meus amiguinhos, eu estou pronto para poder fazer algumas ideias para o meu próximo capítulo? Então escreve no comentário, então tchau! Beijinhos de mocegos! Dá joinha para valer, dá joinha para valer, dá joinha para valer!